Fala vizinhos, seja bem-vindo ao meu canal, esse é mais um vídeo aqui, onde eu ensino algo sobre jardinagem e no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é uma plantação de buchinhos aqui, muito bonita, estou conhecendo aqui o produtor e eu vou aproveitar aqui e vou explicar como corta aqui um buchinho nesse formato aqui, olha Fala aí Guilherme, esse buchinho lembra o que Guilherme? Lembra o que? O que você acha? Lembrou uma coxinha? Lembrou uma coxinha? Eu pedi aqui um tesouro emprestado aqui, então vamos na prática aqui, podar o buchinho, que eu estava falando aqui com o produtor e ele falou que o melhor horário para podar o buchinho é no período da manhã, porque ele ainda está úmido e não solta uma seiva porque dependendo da seiva que acaba grudando aqui na tesoura ele acaba dificultando o corte mas agora é aproximadamente 3 horas da tarde e a gente vai fazer esse corte aqui na prática então acompanha comigo aí, como é que funciona você vê que a tesoura já meio que tem um formato, né? Ah, já tem já eu faço esse formato aqui mesmo, ó já vim cortando igual uma coxinha mesmo, né? podando vamos lá, primeira vez que eu estou podando nesse formato aqui, hein? vou com calma deixa eu ver aqui aí, ó é lógico que eu não tenho toda essa habilidade como funcionário aqui, né? mas eu estou pegando o jeito já, hein? estou pegando o jeito e não vai sair feio não, fica tranquilo aí, ó já podou algum buchinho, Guilherme? eu não não? não só pintei algumas vezes, né? mas nunca ele saia inteiro ele saia com tem segredo não, porque aqui ele já tem um formato, na verdade, né? já é só seguir o formato dele é só seguir o formato, ele fica bem bem bonitinho, uniforme pega do lado de cá, ó aham aqui, ó olha aí vamos lá tá acabando já, ó coisa rápida rapidinho ó, rapidinho você é foda o buchinho aí, não tem segredo é se eu fosse dar uma dica olha aqui pra mim aqui se eu fosse dar uma dica pra quem tá podando o buchinho tendo uma visão de cima pra baixo aham você consegue ter uma ideia melhor, né? se ele tá redondinho, no caso, né? aham então, sempre quando eu começo a podar o buchinho eu sempre pego essa visão de cima pra baixo, né? pra ficar o máximo redondo possível essa é a visão que você tem, né? é, Leia? bem assim, ó você vê ele de cima, né? é a visão melhor pra você você tá podando aí o buchinho aí, ó você que tá assistindo aí o vídeo aí não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal que toda semana eu trago conteúdo aqui ó tá bom já eu não vou enfeitar muito aqui, não vou detalhar porque o vídeo não ficar comprido mas olha ali, Guilherme de lá pra cá a gente vê se como é que tá já a diferença ah, já fiz diferença demais, né? já é outro é outro buchinho, né? já é outro buchinho, olha isso é isso aí é isso aí você que gostou desse vídeo não esquece aí de compartilhar falar pra gente aí o que você achou toda semana eu tô postando conteúdo aqui no canal e se você também quer ter um contato direto comigo vá lá no Instagram ojardineiroeden no TikTok também ojardineiroeden você tem um contato direto comigo obrigado a todos que assistiram até o próximo vídeo falou galera tchau vizinhos tchau tchau tchau